Bom torcedor vascaíno, quinta-feira na nossa colina histórica. Uma quinta-feira dura, dolorida após a derrota vexatória ontem para a equipe do Nova Iguaçu em Uberlândia no Parque do Sabiá. Porém, uma quinta-feira de esperanças até o momento um pouquinho renovadas. Pois o Vasco pode estar fechando com, enfim, um bom jogador nesta janela de transferências para o seu sistema ofensivo. Importante falar, não que o Vasco não tenha fechado com bons jogadores. O João Vítor é um bom jogador, o Watson é um bom jogador, o Robert Rojas também é um bom jogador. Mas até o momento não veio aquele nome que a gente olhe os números, olhe as estatísticas e fale. Olha, esse atleta aí pode mudar o setor ofensivo do Vasco, esse atleta aí pode mudar o nível da equipe. E nesse momento estamos falando de Lincoln Henrique, um jogador que nesse momento veste a camisa do principal clube turco, que é o Fernand Bat. Um atleta com números impressionantes nas suas últimas temporadas, que está de saída do clube turco. E o Vasco da Gama aparece como grande interessado nessa história. A gente vai explicar essa situação aqui neste Fala Gigante. Fala também sobre mais um nome que surgiu nesta tarde de quinta-feira. O volante Wallison, que pertence nesse momento ao Atletique de Minas Gerais. Um jogador que nesse momento deixou a torcida vascaína muito dividida, pois é um jovem atleta. Um primeiro volante, uma posição carente nesse elenco do Vasco da Gama. E metade da torcida, é claro, reclamou, pois é um jogador de um clube de terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E outra parte da torcida entendeu que seria um bom negócio. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre possível suspensão para os dois atletas do Nova Iguaçu. Que ontem foram completamente antiprofissionais no jogo contra o Vasco da Gama e muitas outras informações. Então é de fato, um Fala Gigante um pouquinho mais tarde, porém muito movimentado, muito agitado, com muitas informações que você não poderá perder. E é claro, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascai. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo. Aqui embaixo a gente tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com o Acorda Vascão às sete horas da manhã. O Fala Gigante sempre na parte da tarde, um pouquinho mais cedo do que está saindo esse agora, né? Nosso Fala Gigante costuma sair entre as três e as quatro horas. E o Boa Noite Gigante sempre na parte da noite. Então, se você ainda não nos conhece, se inscreva para não perder nada. Se tratando de Vasco da Gama, é claro, deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tem muitas pessoas que chegam diariamente ao nosso canal, porém, infelizmente, não se inscrevem. Então, é claro, esse é o momento para você chegar aí embaixo e já se inscrever. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre Vasco da Gama e Flamengo. Neste próximo domingo, nesta parte da manhã de hoje, às 10 horas, o Vasco liberou a venda para o público geral. Desde a sexta-feira passada, as vendas estavam acontecendo apenas para só os torcedores do Clube Maltino. E agora, nessa venda, está acontecendo para público, tanto relacionado ao torcedor vascaíno, quanto também relacionado ao torcedor flamenguista. Venda liberada. Você aí, vascaíno, que não é sócio e quer garantir o seu ingresso, corre! Porque já já, inclusive, esgota todos os ingressos. O setor sul, destinado ao torcedor cruzmaltino, já está esgotado. E ingressos destinados ao Vascaíno, neste momento, apenas para o setor leste e o setor oeste do Maraca. Domingo, todos os caminhos os levam ao Maracanã. Então, é dia de clássico dos milhões e é dia de apoiar incondicionalmente o nosso Vasco da Gama. Além disso, ainda se tratando de campeonato carioca, ontem tivemos Vasco da Gama e Nova Iguaçu, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E temos informação a trazer aqui a vocês sobre essa partida. Informações não tão boas, pois reflete mais do que nunca como é ruim hoje o produto entregue pela Federação Estadual do Rio de Janeiro, o produto do Campeonato Carioca. A gente vem batendo muito nessa tecla e a gente vai bater até o final. Pois hoje o produto entregue pelo Campeonato Carioca, aliás, pela Ferg, do Campeonato Carioca, é simplesmente horroroso em todos os quesitos. Quesitos das transmissões. O Vasco, enfim, conseguiu fechar uma boa transmissão, né? Porém, teve que se desvencilhar completamente dos outros três grandes. O Vasco fechou um produto próprio, né? Com o Sport TV e Premiere, além também do SBT e da KZTV. Então, o Vasco tem um produto pessoal. Hoje, Flamengo, Fluminense e Botafogo tiveram que fechar os seus produtos com a Band e também com o Gold, que, com todo respeito, tem transmissões inferiores ao do Vasco. E esse foi o produto entregue pela Ferg, uma parceria com hoje a empresa que detém os direitos de transmissão do Carioacão. Então, um produto televisivo ruim, um produto de futebol tecnicamente ruim, com clubes que, infelizmente, não recebem o investimento adequado da Federação do Estado do Rio de Janeiro para conseguir entregar um futebol mais de qualidade. Um produto que, infelizmente, se tratando no quesito de arbitragem, é horroroso também. A gente vê isso através do momento que, dos dois últimos jogos do Vasco, contra Bangu no último domingo e contra o Nova Iguaçu ontem, os dois árbitros foram suspensos pela Federação Estadual do Rio de Janeiro porque prejudicaram o Vasco da Gama nitidamente. No último domingo, uma arbitragem que expulsou o Jair de forma inexistente, uma arbitragem que não expulsou dois atletas do Bangu em entradas criminosas contra a Zé Gabriel e também o Eric Marcos. E ontem, a mesma coisa. Três expulsões que deveriam acontecer para o lado do Nova Iguaçu que não aconteceram. Uma entrada criminosa do Sr. Caio Tenório e uma entrada criminosa também de outro atleta do Nova Iguaçu que, no caso, é o atacante... Perdão, o árbitro é o João, Marcelo Gonçalves Fernandes e também o atacante Gabriel Pinheiro. Um atacante que deu uma entrada criminosa no Rossi, uma tesoura e o lateral direito, Caio Tenório, que chegou solando com as travas da chuteira na canela do Búfalo. Dois lances que poderiam ter machucado o jogador vascaíno e dois lances que nem sequer falta foi marcada. Automaticamente, o Marcos Gonçalves foi novamente suspenso, assim como já havia sido o Rodrigo Tarcísio Caetano. Porém, reflete mais do que nunca como esse produto do Campeonato Carioca é um produto fraco. Uma vergonha é o que hoje a Fergie entrega. E exatamente por essas duas entradas, com todo o respeito do mundo, mas desrespeitosas, antiprofissionais do Caio Tenório e do Gabriel Pinheiro, nesse momento a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, o TJDRJ, estão aí denunciando esses dois atletas, com esses dois jogadores podendo ser suspensos das próximas rodadas do Campeonato Carioca. O artigo 58 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva prevê que, quando não há manifestação do ato na partida sobre lances graves, a Procuradoria pós-denunciar o atleta pela imagem. Esses dois jogadores, nesse momento, estão sendo denunciados pelas duras entradas cometidas na partida de ontem contra o Vasco. Mais do que certo. Uma vergonha o que o senhor Caio Tenório principalmente fez na partida de ontem. Um atleta como cria das categorias de base, um atleta em que o Vasco o criou, jamais poderia ter feito o que fez ontem no estádio do Parque do Sabiá, em Uberlândia. Vergonha, na minha opinião. O jogador que deveria respeitar mais do que nunca a camisa do Vasco foi o que dentro dos atletas do Nova Iguaçu mais desrespeitou a instituição Vasco da Gama através de seus atos. Eu estou falando fora das quatro linhas. Mas dentro das quatro linhas, machucando um profissional que hoje veste a camisa do clube onde o criou, é pra mim, sim, um sintoma grave de desrespeito. Porém, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos e, é claro, trazer a vocês tudo o que está acontecendo. E falando também sobre o mercado, porque temos informações importantes a trazer a vocês aqui nesta tarde de quinta-feira. A primeira, infelizmente, sobre a pouca possibilidade, porém, a de uma saída de Pablo Verrete. O River Plate, clube do futebol argentino, um dos maiores, inclusive, da Argentina, que, nesse momento, inclusive, disputa título argentino, vai disputar a Copa Comebol Libertadores, é realmente um dos grandes aí do nosso futebol sul-americano atualmente. Nesse momento, após não conseguir a contratação do Lúcio Rodrigues, sim, o Luciano Rodrigues, nome que foi muito citado aqui no nosso canal, um alvo do Vasco nesse início de temporada, Nesse momento, busca para ser o seu camisa 9 um atleta do Vasco da Gama, também argentino, Pablo Verrete. De acordo aí com informações do Sebastian Schur, como o River não conseguiu fechar com o Lúcio Rodrigues, aparece aí no radar do clube argentino Pablo Verrete. Inclusive, as informações são exatamente essas. E nas próximas horas, como o mercado se fecha na Argentina, o River poderá ir, contudo, para cima do atacante argentino. Porém, Vasco, indo para um tom de calma a você, torcedor Cruz Maltino, há poucos minutos atrás, o jornalista Germán Garcia Grova, um dos principais jornalistas aqui do nosso futebol sul-americano, ele confirmou que o Vasco tem negociações muito avançadas para renovar o contrato com o Verrete até o final de 2025, com uma renovação salarial, né? Se a gente pode falar assim, uma valorização salarial, para falar de uma forma mais correta. Faltam detalhes aí para Pablo Verrete assinar o seu contrato, que é automaticamente, né? Assinando um contrato de renovação com o Vasco, não tem, ou porque ele aceitar um contrato com o River Plate, ou seja, automaticamente a chance de Verrete sair para o clube argentino é mínima. E caso queira sair, caso queira comprar o River Plate, o Verrete terá que pagar. Hoje, a multa recisória da Argentina está aí na casa dos 200 milhões de reais de informações dadas, inclusive pelo jornalista Lucas Pedrosa, há alguns dias atrás. Então, o River pode vir com tudo, pode querer ter o Verrete. Agora, para tirar do Vasco, terá que pagar. Se quiser pagar, meu amigo, o que pague? Pagar aí 60, 50 milhões de reais, ou se fosse o Matos, liberava na hora. Agora, é claro, né? Mas, devido à idade do Verrete, mais de 34 anos de idade, acho difícil o River chegar com um montante, um caminhão de dinheiro, para tirar o argentino aqui do Rio de Janeiro. Então, a chance de Verrete sair do Vasco para o River é curtinha. O contrato dele se sonha, mesmo ainda não oficializando a sua renovação contratual. Já é longo, vai até o final do ano que vem, renovação contratual com a atual camisa 99 do Vasco da Gama. Foi muito mais para valorizar o atleta, uma valorização mesmo salarial, um aumento salarial mensal, do que por tempo de contrato. Ele foi importante na temporada do ano passado e pedia essa valorização ao departamento de futebol do Vasco, até porque ele tinha um dos menores salários do elenco. O salário do Verrete, só para vocês terem noção, era inferior à casa dos 200 mil reais. E agora sim ele está recebendo de acordo com aquilo que desempenhou no ano de 2023. Tranquilo, rapaziada? Então, só para tirar todas as suas dúvidas aí, quanto à possibilidade de saída de Pablo Verrete. Prosseguindo com o vídeo, temos também informação a trazer aqui a vocês, antes de entrarmos no assunto sobre Lincoln Henrique, sobre o nome que foi colocado aí na mesa da diretoria nestas últimas horas, o nome do volante Wallison. Quem é esse atleta vascaíno? Um jogador ainda jovem, que neste momento pertence ao Atletique de Minas Gerais, o Atletique Mineiro. Um jogador que nesta última temporada, de 2023, vestiu a camisa do Cruzeiro. Ele tem 26 anos de idade, foi revelado num clube do interior, inclusive também de Minas Gerais, o União Lusiense. Teve passagem por vários clubes, passou por Volta Redonda, Serra Macaense, aqui no Rio de Janeiro. Tem passagem também pelo Nova Venência, tem passagem pela Ponte Preta, onde inclusive conseguiu seu maior destaque, vestindo a camisa da Ponte, numa Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2022. Nessa temporada, com a camisa da Ponte, ele atuou 20 partidas como estular, foram 5 gols, 29 chutes ao gol, 82 desarmes, números realmente surpreendentes, um primeiro volante de muita pegada, 143 bolas recuperadas, muitas bolas recuperadas inclusive, 44 dribs certos, 53 faltas sofridas. Para o primeiro volante, números muito bons, mas é importante aqui trazer essa ressalva a vocês, foram números vestindo a camisa de um clube, disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com esses números, ele chegou ao Cruzeiro no ano passado, foi titular em várias partidas com a camisa do Cruzeiro, atuou até em bons números, foram 22 partidas no total com a camisa do Clube Mineiro. Porém, qual foi o grande problema do Alisson? O Alisson, ele foi duas vezes afastado do Cruzeiro na última temporada por problemas indisciplinares. A primeira vez foi quando ele acabou faltando um treino, aí o Cruzeiro o afastou por esse problema de indisciplina, e a segunda vez foi em agosto, porém o Cruzeiro não vazou aí os detalhes pelo qual afastou o atleta. Após os dois afastamentos, o Cruzeiro decidiu negociá-lo. Logo em seguida, ele foi negociado para o Moreirense de Portugal. O Cruzeiro chegou inclusive a vender o atleta pelo valor de 1 milhão e 700 mil reais por 40% do passe do jogador. Ele vestiu a camisa do Moreirense nessa última temporada, foram até poucos jogos, apenas 12 partidas com a camisa do Clube Português. E já nesse ano de 2024, ele retorna ao Brasil vestindo a camisa do Atletique de Minas Gerais. Está disputando o Campeonato Mineiro, já foram duas partidas com a camisa do Atletique, um dos principais nomes, inclusive, desse clube que hoje está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste momento? A Rádio Itatiaia, que é uma rádio de Minas Gerais, um portal de informações de Minas, trouxe a informação que o Vasco da Gama é um dos clubes interessados pela contratação desse primeiro volante. Além do Vasco, outros clubes como o Corinthians também se interessou, além do Corinthians, Criciúma e também o Ceará da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, três clubes da Série A, Corinthians, Criciúma e Vasco da Gama. Além também da Série B, a equipe do Ceará se interessaram pela contratação do Alisson. Se tratando de Corinthians, é um pedido pessoal de Mano. Mano Menezes, desde os tempos de Cruzeiro, de acordo com informações da Rádio Itatiaia, Cruzeiro não, né? Internacional, está de olho na contratação desse volante. O Inter não conseguiu levá-lo ao clube, mas nesse momento no Corinthians pode estar conseguindo a contratação do volante. Essa é a informação que temos a trazer a vocês. Ou seja, o Vasco se interessou. Até o momento não houve negociação abertas. Não há negociação, melhor dizendo, abertas. Mas, segundo informações da Itatiaia, o Vasco foi até os empresários de jogador para saber as condições de negócio. O que eu acho? Não gosto. Não gosto. O Vasco ontem perdeu para o Nova Iguaçu e isso vai ser batido aqui no nosso canal até o fim. Mas, no momento que você perde para o Nova Iguaçu, é de se entender o quê? A equipe não está pronta. O Vasco ontem entrou com uma equipe reserva. Equipe alternativa. A equipe reserva do Vasco não conseguiu ir bem contra o Nova Iguaçu. Então, calma aí. Se a equipe reserva não conseguiu ir bem, e os titulares que entraram no segundo tempo não deram conta do recado, significa que o elenco está fechado. Ou seja, significa que o Vasco precisa reforçar o seu elenco com qualidade. Ele está sofrendo para o Nova Iguaçu, quem dirá, numa Série A do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, vendo que o Vasco precisa reforçar o seu elenco, precisa trazer qualidade para o seu elenco, não vejo o Alisson como uma peça que vai dar qualidade ao elenco do Vasco. Não estou dizendo que ele é um bom jogador. Não o conheço, nunca vi o Alisson jogar, para ser sincero aqui. Mas, pelos clubes por onde passou, e nessas últimas temporadas, sem nenhum destaque em nenhum deles, apenas na Ponte Preta em 2022, não vejo ele como uma solução para o sistema defensivo. E nesse momento, eu acho que se tem que investir em atletas, é para investir em jogadores que venham como solução. Então, se o Alisson não é, meu amigo, é melhor nem sequer trazer para o Vasco da Gama. 26 anos, é um atleta jovem, porém nem tão jovem assim, com passagens por maior clube na carreira no Cruzeiro, no ano passado, em que atuou apenas 22 vezes. Então, não sei se é esse o atleta que o Vasco precisa nesse momento. Para o Corinthians, pode ser que precise. Pode ser que o Corinthians já tenha uma linha de titulares fechadas, definidas, com bons jogadores. Isso aí tudo bem. Aí é com eles. No Vasco, não tem. O Vasco precisa reforçar o seu elenco com peças de qualidade. Com todo o respeito do mundo ao Alisson, não vejo ele hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, como sendo uma peça importante para o elenco. Tranquilo, rapaziada? Essa é a minha opinião sobre o Alisson e a informação que também temos a trazer aqui a vocês nesta tarde de quinta-feira. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre um nome que pode sim estar chegando à nossa colina histórica. Um nome bom, enfim. Temos informações sobre um nome qualificado para trazer a vocês neste Fala Gigante. Neste vídeo da parte da tarde de quinta-feira. Um nome que eu gostei muito. E aí também a gente vai partir para mais um ponto. Não tem por que eu ficar inventando falácias. Não tem por que eu abrir o vídeo e falar assim, olha só. Está vendo esse nome aqui? Esse nome é craque de bola. Esse nome joga muito. Esse daqui é o diferencial do meio campo do Vasco. Eu não posso falar isso porque eu não o vi atuando, né? Nunca vi esse jogador jogar. Talvez, e acredito que um jornalista turco, ele com certeza vai ter mais autonomia para trazer isso. Eu não tenho essa autonomia nesse momento. Mas o que eu tenho a trazer a vocês é que pelos números, que aí eu posso falar com mais autoridade, analisei, avaliei, são números muito bons. Números de atleta que dá um salto de qualidade ao elenco vascaíno. E a gente está falando aqui de Lincoln Henrique. Lincoln Henrique hoje é um jogador que pertence ao Fernebate do futebol turco. Um atleta que está no Fernebate desde o ano passado. Ou melhor, desde o ano retrasado. Meio do ano retrasado, 2022. Um jogador jovem demais, de 25 anos de idade. Bem padrão, né? 777 partners. E um atleta que nesse momento está aí à procura de um novo clube. Vamos primeiro explicar a situação desse jogador antes de trazer um contexto melhor de quem é ele. Esse jogador, Vascaíno, foi um atleta que se tacou muito no Santa Clara do futebol português. Inclusive no Santa Clara de Portugal, ele em determinado momento da carreira chegou até a vestir a braçadeira de capitão. E quem é o Santa Clara, né? Pra gente entender o contexto do clube no qual o Lincoln foi o grande destaque. O Lincoln, primeiramente, chegou ao Santa Clara lá no ano de 2019 e 2020. Na temporada 2019 e 2020, o Lincoln teve exatamente 34 partidas com a camisa do Santa Clara. Já chegou sendo um dos grandes destaques. Marcou um gol e deu sete assistências. Nessa temporada, 19-20, Santa Clara terminou o ano na nona colocação, perdão, do campeonato português. No ano seguinte, 2021, o Lincoln permaneceu no Santa Clara. Novamente, foi uma peça de destaque. 32 partidas, um gol e quatro assistências. Santa Clara conseguiu também ir muito bem. Ficou na sexta colocação do campeonato português. Em 2021-22, mais um ano vestindo também a camisa do Santa Clara. Foi o melhor ano do Lincoln na sua carreira. Com apenas 23 anos de idade, ele comandou o meio campo do clube português. Em 44 partidas, marcou sete gols e deu oito assistências. Nesse ano de 2021, em 2022, o Santa Clara também conseguiu ir bem no campeonato português. Ficou aí na sétima colocação. Ou seja, bons anos do Santa Clara aí no campeonato de Portugal. Devido a esse destaque que teve no Santa Clara, ele foi transferido para o Fernambat. Fernambat, que foi o Turco, comprou o passe do Lincoln após esse grande destaque, né? Volto a repetir. 44 partidas, sete gols e oito assistências. Fernambat pagou, à época, três milhões e meio de euros. Trazendo para a nossa moeda algo em torno dos 18 milhões de reais. Um valor considerável aí da transferência do futebol europeu. No ano seguinte, o Lincoln não estando mais no Santa Clara, o Santa Clara não foi bem. Inclusive caiu, né? O Santa Clara saiu de um time que ficava entre os dez primeiros colocados com o Lincoln no setor de meio campo. E com a ausência do Lincoln, o Santa Clara ficou na última colocação do campeonato português. Caiu de divisão e no ano passado não disputou a primeira divisão, a elite do futebol nacional. Então a gente já vê por aí a importância do Lincoln para esse clube de Portugal de novo, né? Desde novo, né? Ele chegou ao Santa Clara com 20 e até os 23 ficou sendo destaque e chegou ao Fernambat. Na sua primeira temporada no Fernambat, perdão, ele também foi muito bem. Em 34 partidas, o Lincoln conseguiu marcar dois gols e deu oito assistências. O fim é vindo muito bem, tendo ritmo de jogo, conseguindo se destacar, se tornando uma peça importante para o técnico do Fernambat, porém acabou sofrendo uma lesão que o afastou dos gramados. Ele voltou a atuar com a camisa do Fernambat agora há pouco. A última partida do Lincoln foi no dia 17 de janeiro. Inclusive na partida que ele retornou, o Fernambat venceu a equipe do Adenospor pelo placar de 6x0 e o Lincoln, no seu retorno, ele marcou um gol e deu uma assistência. Só por essa breve análise que eu fiz da carreira do atleta, vocês conseguiram entender como é uma peça importante para o clube turco, como foi uma peça importante para o Santa Clara e como é um jogador qualificado. O Lincoln é um meio campo, é o tal do meio ofensivo, o jogador que hoje falta no elenco do Vasco. Nós temos Paê e ponto. Se falta Paê, nós não temos mais ninguém. Não há peça de reposição, não há nenhum outro jogador no elenco que tenha poder de criação, como tinha o Lincoln, como, aliás, tem o Paê e tinha Paulinho Paulo. O Vasco só tem nesse momento o Dmitry Paê dentro do elenco que possa ajudar na criação das jogadas. E o Lincoln é exatamente esse atleta que pode o dar nas criações de jogadas do Vasco da Gama. Um jogador, volta a repetir, de muita qualidade, um atleta com bons números, bons números se tratando de gols e assistências. O meio campo que falta. E aí, qual foi a informação que tivemos nestas últimas horas? O Lincoln sofreu essa lesão, voltou muito bem. Porém, nesse momento, o Fernand Bat está com o teto de estrangeiros no limite, como vem acontecendo ao redor do mundo, né? Hoje o futebol é muito globalizado. Então, por exemplo, o Vasco tem oito estrangeiros no elenco, se eu não me engano, ou tem sete. Já chegou ao seu limite. Vai precisar negociar para que, se for a Cigalho da Mês, cheguem. Isso é o normal hoje do futebol globalizado como está. Lá, porque também está assim. Hoje o Fernand Bat está no seu limite de estrangeiros. E precisa negociar atletas. E aí, vê-se um Lincoln, um jogador qualificado, porém que acabou de sair de uma lesão. Então, pode ser uma peça, sim, importante para o Fernand Bat. Mas é uma peça que ainda vai precisar de um ritmo. E o Fernand Bat não quer exatamente esse tempo que o Lincoln precisa. E qual é a ideia do Fernand Bat? Melhor, nesse momento, para o Lincoln e para o Fernand Bat, que ele saísse por um empréstimo para ganhar ritmo de jogo, o Fernand Bat ganhar essa vaga de estrangeiros e ele retornar no futuro. Esse é o objetivo do Fernand Bat nesse momento. Então, qual é a situação? O Fernand Bat aguarda uma proposta no mercado que seja adequada ao clube turco, que o clube turco ache positivo, para negociar o Lincoln. Uma proposta inicialmente por empréstimo, com, é claro, o que acontece normalmente no futebol, com uma opção de compra no final do contrato. O Fernand Bat comprou ele, no ano retrasado, por 18 milhões. Então, a expectativa é que o valor não seja alto. Para um jogador jovem, de 25 anos de idade, estava sobrando no futebol português e no futebol turco há anos atrás. E aí, diante disso tudo que a gente acabou de trazer a vocês, a reformação que a impressa turca trouxe nesses últimos dias, até para ser mais exato ontem, o principal jornal turco, inclusive, foi que esse atleta está na mira do Vasco. Inclusive, esse próprio jornalista que a gente acabou de trazer a vocês, o Marcelix Basili, ele confirmou logo após essa publicação, esclarecendo a situação do Lincoln, que o Vasco da Gama está interessado na contratação do jogador. Esse tweet, que está aparecendo aí na imagem de vocês, diz exatamente isso. Que Lincoln está na mira do Vasco da Gama, um jogador que hoje interessa ao gigante da fule. Então, essa é a informação. O Fenerbahçe liberou o Lincoln para procurar o futuro, a expectativa é que nesses próximos dias o futuro do Lincoln venha a ser resolvido, ele está tomando a sua decisão e é nesse momento apenas o Vasco da Gama que, de acordo com a imprensa turca, se interessou pelo atleta. O que eu tenho a trazer a vocês como experiência, mesmo que pouca, de mercado. Tudo que acontece no mercado é consequência. Assim, o que eu trago hoje a vocês é o que já aconteceu há três dias atrás. A gente confirmou várias contratações nesses últimos dias, né? O do Hans Força ou do Pablo Galdamez. Vamos supor, eu trago a informação na segunda. O Hans Força fechou com o Vasco, torcedor. Essa informação, ela já aconteceu há dois, três dias atrás. Mas o mercado, ele só ecoa depois que aconteceu. Então, muito provavelmente, essa situação do Lincoln é exatamente essa. O Lincoln já definiu que sairá alguns dias atrás. O Lincoln já recebeu a proposta do Vasco há alguns dias atrás. Mas a informação só foi chegar hoje, porque o mercado, ele demora um tempinho ainda para que a notícia chegue às nossas mãos e a gente entregue a vocês. Então, tudo agora pode estar já nos detalhes finais. Essa é uma realidade. Aí não é uma informação, uma opinião. A questão é que o Lincoln interessa ao Vasco e o Lincoln está liberado pelo Fernand Bat. É um bom jogador. Um atleta que muda o nível desse elenco do Vasco. E, principalmente, traz uma peça de reposição de qualidade para o elenco escasso de jogadores de criação, como é no Vasco da Gama. Lincoln entrega em números, em gols, em assistências. Principalmente, Lincoln entrega em uma posição hoje muito carente no sistema de meio campo do Cruz Maltinho. Na ver as cenas dos próximos capítulos, gostaria muito desse nome. Um jogador bom. Um jogador que se destacou por onde passou e que agregaria muito o elenco do Vasco da Gama. Vamos ficar de olho. E, é claro, assim que tivermos novidades, traremos a vocês. Você gosta da chegada do Lincoln? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Como que vamos? Se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, ajudem aí o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui no canal, saudações Vascaínas.